Oi gente, tudo bem? Esse é mais um Caetá em Casa com você e a nossa receita de hoje é massa carbonara. Para a nossa massa carbonara, então, a gente vai precisar de quais ingredientes? Aqui eu tenho queijo parmesão ralado, você pode usar o queijo de sua preferência, bacon cortado em cubos, um pacote de nata, sal a gosto, ovos, né, que é o principal da nossa massa e aqui eu separei um espaguete, você pode estar usando pênis ou qualquer outra massa de sua preferência. Eu vou fazer a massa carbonara, então, para a média de 4 pessoas. Aqui eu já tenho no meu fogão a água que eu estou fervendo para a massa, já vou deixar pronta, porque para fazer o molho, o carbonara é bem rápido. Então eu peguei um bol, eu vou estar jogando aqui o nosso queijo parmesão, junto eu vou quebrar os ovos. Para 4 pessoas eu uso uma média de 7 ovos, então 4 ovos eu uso só a gema e os outros 3 ovos com a clara. Eu vou misturar tudo bem aqui, então, com o queijo, né, a gente vai deixar aqui do lado. Vou fritar o bacon, quando ele chegar nesse ponto bem fritinho, eu vou pegar a minha massa, que aqui já está cozida, vou jogar na panela, vou jogar um pouquinho da água também dela, da massa, né, como vocês podem ver aqui e vou mexer bem. Agora eu vou acrescentar a minha mistura de ovos com parmesão, vou deixar, dar aquela fritadinha no ovo, né, com a massa aqui. Vamos deixar um pouco, até que tu vê que está num ponto mais cozido já. E por último, então, eu vou colocar nata, para deixar o nosso carbonara bem cremoso. Mexe bem, então, incorpora bem. Depois, você vai servir, você pode jogar um queijo ralado, né, de sua preferência e só se deliciar com a nossa massa carbonara. É isso, eu quero estar em casa com você. Confira os nossos próximos vídeos. Tchau!